Dois personagens que você não sabe quem são se vêem presos em um laço de tempo que reinicia imediatamente após eles morrerem, e eles passam a quebrar os padrões de cada viagem do tempo para conseguirem chegar ao ponto em que eles vão tentar salvar o mundo. O problema do filme não é usar a mesma história de O Feitiço do Tempo que a gente viu 500 vezes em outros filmes, que foi bem usada no filme O Limite do Amanhã, aquele que tem o Tom Cruise que morre e volta, treina, treina, morre e volta. O problema é que Ark é incapaz de criar algo novo ou diferente no gênero, usa apenas a fórmula da repetição de maneira cansativa, num ambiente minúsculo e parece que tem medo de explorar quaisquer possibilidades. O herói é genérico, a mocinha é genérica, os vilões do filme são os mesmos vilões de sempre, o filme não consegue ser dinâmico e em determinado momento eu não me importava mais nem com a história nem com os personagens. Será que vale a pena perder seu tempo com Ark? É capaz que a molecada curta, mas veja no limite do amanhã que você vai ganhar muito mais.